Oi bonitas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô bem, graças a Deus. Gente, hoje o dia tá tão bonito, tô olhando lá fora, tá um dia de sol, um sol bom, secaram todas as roupas que eu lavei lá no varal, graças a Deus, só que tá muito calor, né? Espero que mais tarde dê uma chuvinha, né? Pra refrescar um pouco. Então, gente, tô aqui gravando esse vídeo pra falar um pouco sobre laqueadura, né? Pra você que pretende laquear ou quer saber sobre laqueadura, né? Eu vou falar um pouco. Eu ainda não laqueei, eu tô grávida, tô grávida de 7 meses. Eu ainda tô grávida de 7, em janeiro eu faço 8. E no início de fevereiro, provavelmente, vou ter meu bebê. Ah, mas eu faço 8 no final de janeiro. Aí por que que eu vou ter no início de fevereiro? Eu não tenho filho de 9 meses. Eu nunca tive, eu não sei porquê. Eu nunca tive filho de 9 meses. Todos os meus filhos foram de 8. Ah, mas cada gravidez é diferente. Esse você pode ter de 9? Sim, posso ter de 9. Só que as minhas ultrações que eu venho fazendo, né, gente? O próprio médico, né? Ele é experiente, ele sabe. Ele mesmo já falou que bate junto com as minhas contas, né? A provável data do meu parto, início de fevereiro. Então, por isso que eu tô contando que eu vou ter filha no início de fevereiro. Porque eu nunca cheguei nos 9 meses, né? Minha gestação nunca chegou nos 9 meses. Então, gente, eu... Como eu já falei algumas vezes aqui, né? Eu vou laquear. Eu quero muito laquear. Eu não pretendo mais ter filho. Muito menos correr o risco de ter uma gravidez surpresa. Apesar que a laqueadura não é 100% segura, mas pode dar certo, né? Como eu fiz pra conseguir minha laqueadura? Isso pode ser a dúvida de alguém, né? Então, quando eu... Tem uma lei. A lei... Eu não sei o número da lei. Mas existe uma lei que a pessoa não é obrigada a ter filho, a querer ter filho. Ela pode optar por não ter filho. Só que essa lei... Eu não... Sabe? É... Como me explicaram lá? Me explicaram... Que... A partir dos 25 anos de idade... É... Pra mulheres que têm... Dois filhos... E esse segundo filho, esse último... Ele tem que ter, no mínimo, dois anos. Não pode ter abaixo de dois anos. Agora, o que me intriga é que... A pessoa pode optar por não ter filho. Mas... O que eles me explicaram é que a mulher tem que ter dois filhos. E o menor, no mínimo, dois anos. A criança não pode ser menor de dois anos. Pra poder laquear. Gente, eu fiquei grávida, surpresa, né? Minha gravidez não foi planejada. E eu contei pro meu médico, no meu pré-natal, quando eu iniciei, que eu não queria mais ter filho. E o médico foi e me falou... Me orientou, me abriu os olhos, né? E falou que eu poderia laquear. E daí eu perguntei pra ele como que eu fazia, onde que eu ia, como que eu conseguia... Pra me laquear. E ele me deu todas as informações. Pelo posto mesmo, quem dá autorização é o médico, no posto de saúde. Pelo posto mesmo eu dou entrada. A partir do momento que eu faço o pedido pro médico. E o meu papel, meu pedido vai pra Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde vai agendar. Tipo uma reunião, tipo uma aulinha, um, né? Com a pessoa que quer laquear, que no caso sou eu. Então, chegou o dia da reunião, né? E lá vai estar uma palestrante. Tirando todas as dúvidas. Esclarecendo todas as dúvidas. Falando dos pontos negativos, dos pontos positivos. Falando... Pra ter pra... Dando informações. Informar pra pessoa o que é uma laqueadura. O que pode acontecer. Não pode mais ter filho. Pra revertir a laqueadura, a fila de espera é muito maior do que uma fila pra laquear. E provavelmente a pessoa nem consiga reverter. Pra pagar é muito caro. Se a pessoa realmente não vai se arrepender. Eu acho que é bem isso, né, gente? E eu falei pra ela que eu tava ciente que é essa mesmo que eu quero. Porque realmente, gente, eu não quero mais ter filho. E esclarece bem o que é laqueadura e que não pode reverter o maior processo. E várias outras coisas pra ter certeza realmente se a gente quer laquear. Depois nós passamos com o psicólogo. O psicólogo faz várias perguntas. Pergunta quantos filhos tem. Pergunta sobre a nossa renda. Pergunta por que que não quer mais ter filho. Eu acredito que aquele monte de procedimento é pra ver realmente se a pessoa quer realmente continuar, quer laquear. Tenha certeza do que quer pra depois não se arrepender. Como muitas pessoas se arrependem, né, gente? No meu caso, o meu parto vai ser natural, vai ser normal. E depois eu vou fazer uma laqueadura pelo umbigo. Daí o médico vai me dar uma autorização da cirurgia. O meu médico, né? E aí a pessoa tem que ir... No meu caso, eu tenho que ir até o cartório. registrar esse pedido, essa autorização do médico, levar pra Secretaria de Saúde. Eu acredito que... Só isso aí que eu não sei ainda, né? Se vai pro hospital ou se eu vou ficar com esses papéis e levar no dia do meu parto. Não sei. Só isso aí que eu ainda não sei pra passar pra vocês. Mas enfim. Vai ser um corte bem pequeno. A minha recuperação vai ser muito rápida. Ele falou que é muito melhor eu ter o meu parto natural e depois fazer laqueadura. Porque a princípio, eu queria que ele fizesse só um serviço só pra mim, não sofrer só uma vez só. Tipo, fizesse uma cesárea já com laqueadura. Só que ele falou pra mim, me convenceu até. Que é muito menos sofrimento e a recuperação é bem mais rápida. Eu ter normal e laquear. E também o corte vai ser bem pequeno. Porque é muito prático. Ele disse que é bem melhor pra mim. Então, de tanto eu pesquisar, pesquisei, pesquisei, pesquisei bastante. Eu me convenci que realmente esse é o melhor. É a melhor opção pra mim. Depois que eu laquear, gente, que tudo aconteceu comigo. Eu vim contar aqui a minha experiência. Da minha laqueadura. E do meu parto normal pelo SUS. E a minha laqueadura no umbigo. Eu confesso que eu fico um pouco de receio de corte, de cirurgia, de laqueadura. Essas coisas. Mas isso é normal, né, gente? Como seres humanos, nós somos assim mesmas. Mas eu tô bem confiante que vai dar tudo certo. Eu tava assistindo um vídeo de relato de parto. Nossa mulher tendo o filho dela normal. Nossa, eu chorei. Me emocionei assistindo aquele vídeo. Nós mulheres somos muito fortes, muito guerreiros. Mas nós sofremos também bastante, né, gente? Pôr um filho no mundo. Pra muitos pode ser a coisa mais linda. Que é bonito realmente. Dar a luz, dar a vida a um ser. Mas é doloroso, né, gente? Não é fácil. Porque de que uma mulher passa. Não é fácil. Então, meu filho, ó. Nós mulheres somos muito fortes, muito guerreiros. Mas é Deus que nos ajuda, né, gente? E é isso. Então, eu peço pra você que deixe o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Fica aqui comigo no canal. E é isso, gente. Por hoje o vídeo é esse. E um beijo pra vocês. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.